Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a família do M. E para formar a família do M, vamos precisar das vogais. Vamos lá? O M e o A. Ma, o M e o E. Me, o M e o I. Mi, o M e o O. Mó, o M e o U. Mu. Agora vamos escrever o nome dos desenhos. Macaco, mala e moto inicia com a família do M. Vamos lá? Má mais. Cá mais. Có é igual a macaco. Má mais. Lá é igual a mala. Mó mais. Tó é igual a moto. Agora junte as sílabas e forme palavras. Mó mais. Tó, moto. Má mais. Cá, mascó. Macacó. Mé mais. Lão, melão. Escreva o nome separando em sílabas. Má, lá. Mó, tô. Má, mão. Mé, lão. Mó, lá. Má, me, zá. Até a próxima aula, pessoal. Tchauzinho!